Olá, para você que me pede sempre casa na Riviera, chegou a sua chance. Essa casa está à venda, uma casa nova com conceito moderno, toda mobiliada, equipada e decorada. Você pode comprar e ainda tirar rendimentos com alocação por temporada. A casa está pronta para ser utilizada e eu vou te mostrar em detalhes o acabamento dessa casa que ficou incrível. Então acompanha comigo mais detalhes desse imóvel. Vou começar apresentando aqui pela fachada. Tem um pátio aqui, uma área grande de garagem. Então se você vem com vários convidados, você tem vaga aqui à vontade, não precisa ficar manobrando o carro para estacionar. A frente toda da casa muito bonita, uma fachada moderna com cimento queimado, muito vidro. As janelas de vidro fixo e toda climatizada por dentro. Então você não tem problema com calor ou frio. Aqui todas as cortinas automatizadas. Vou mostrar aqui um teste da cortina. É só dar um toque que elas fecham automaticamente. Então você tem total privacidade aqui na sua sala. A casa inteira mobiliada, equipada e decorada. Todos os móveis, toda a mobília, acabamento, acessórios que estão aqui no vídeo, vão ficar na casa. A ideia dessa casa é para você utilizar como veraneiro, uma casa de praia, mas que você também possa fazer uma renda alugando ela por temporada. Está chegando o verão agora, fim de ano, carnaval. E você consegue conciliar a utilização da casa, a sua agenda de utilização da casa com a locação para que a locação da casa pague os custos de manutenção e o investimento do imóvel. Aqui a área gourmet, integrada com a área da cozinha e sala. Sala e cozinha, muito bem distribuídos os espaços. Depois eu mostro lá a área dos quartos lá em cima. Eu que adoro uma porta oculta, né? O lavabo fica aqui atrás. O lavabo também muito bonito, muito bem decorado. Olha a integração dos ambientes. Que legal que ficou. Então você tem aqui a área gourmet, você tem a integração com a porta aberta. Você pode fechar a porta e isolar os ambientes, né? Ah, está frio, vou fechar essas cortinas aqui para reduzir um pouco do vento. Tem uma área verde, né? Uma área de florestamento atrás do terreno e dá um conforto térmico muito legal aqui para casa. O tamanho da piscina ficou ideal, na minha opinião, porque é um tamanho bom, né? Para receber visitas e não toma o espaço interno da casa. Ainda tem uma sauna e um quartinho aqui no fundo de manutenção, de guardar os acessórios da casa. E no fundo, essa capa escura aqui, uma jacuzzi também, que você pode utilizar. O espaço da churrasqueira, muito amplo. Churrasqueira a carvão tradicional, com apoio aqui, uma bancada grande, com ilha, pia e fogão a gás. Aqui embaixo, as lavalousas. A casa está extremamente muito bem equipada. Aqui uma sala de TV, todos os ambientes, né? Com ar-condicionado, TV, cortinas, toda equipada. Aqui um pouco mais de detalhe da jacuzzi. Não vou tirar a capa aqui para te mostrar, mas tem uma área muito legal aqui no fundo. E eu queria fazer agora um caminho daqui até a a sala e a cozinha, para vocês repararem na integração que tem aqui dos ambientes. Então, imagina que você está fazendo churrasco aqui e aí tem mais seus convidados aqui na sala ou na cozinha. Então, você consegue conversar com todo mundo, consegue interagir com todo mundo em apenas dez passos aqui dentro da casa. Um ambiente muito legal, muito bem equipado. E agora eu vou lá para cima, para mostrar os quartos, que são quatro suítes. Estão incríveis, também estão muito bem mobiliadas. Vamos lá? Vindo aqui, a gente tem quatro suítes muito bem distribuídas. Essa Praça do Fogo é muito aconchegante aqui com as poltronas. Eu vou deixar as almofadas erguidas ainda, porque choveu bastante hoje aqui. Mas tem uma Praça do Fogo aqui muito confortável para você tomar um vinho no final da tarde, à noite, aproveitar ao máximo a sua casa. Aqui a suíte principal. Todas as suítes são decoradas e mobiliadas com muito bom gosto. Todas as suítes com TV, ar-condicionado, armários planejados, espelhos e decoração que remete à praia com um toque muito sofisticado. Olha que incrível a decoração dessa suíte. Aqui o espaço do banheiro, um espelho bem grande. Ducha de teto no box, tá ali pra ducha de teto. O nicho iluminado, os revestimentos com uma qualidade surpreendente também. E agora, vamos para as outras três suítes que ficam em um nível mais baixo aqui do piso, né? Aqui na entrada da suíte principal, a gente tem ainda um apoio, um frigobar aqui e armários que servem de apoio aqui para a suíte principal. Descendo aqui para as outras três suítes, esse corredor iluminado, um armário aqui para roupeiro também, que ajuda muito no dia a dia, na organização aqui da casa. Essa suíte com uma beliche muito bonito, muito sofisticado o acabamento. Uma beliche aqui com decoração de menina. A TV aqui embaixo, papel de parede, muito bonito também. E aqui, mais um cantinho muito bem decorado. Os armários também, uma qualidade excelente. E eu vou mostrar agora o banheiro aqui das meninas, que também ficou muito legal. O box bem colorido, com um toque aqui azul e rosa. Ficou bem legal. Todas as duchas são de teto, né? E todas as suítes. finamente equipadas, decoradas com mobília nova, semi-nova, né? Foi muito pouco utilizada essa casa. Terceira suíte aqui também, no mesmo estilo de acabamento. Essa com uma decoração um pouco mais jovem, né? Mais jovial. E a última aqui, quarta suíte, que tem janela aqui para a área de reserva do fundo, do fundo do terreno, que também ficou muito bonito. Toda a iluminação, decoração, muito legal dessa casa. Tchau, tchau.